Agora o negócio ficou bonito, hein, ó. Vamos fazer um teste ali. Vamos fazer um teste ali, ó. Gostei, gostei. Vamos ver o que mais gente tem aqui. Vamos a cá. Agente 47. Pô, Betão, a gente tava jogando ritmo agora, mano. Agora, agora, agora. A gente fechou o ritmo. Tava só testando lá. Como é que abre? Ah, tem que apertar o gatilho. Mano, eu esqueci como é que se abre uma porta, guide. Obstacle course, ok? Oh, qual foi, irmão? Pô. Pera. Como é que eu faço pra escalar essa merda aqui? Ah, tá, entendi. Como é que eu faço pra fazer mais? Caralho, isso é Spider-Man, irmão. Que é isso? Ah, pera, tem que... Como é que é? Caralho, moleque. Não, pera aí. Acho que eu fui demais. Vamos ver esse movimento sexy aqui. Fala tu. Ah, mano. Ó. Tô indo pra academia fazendo crossfit, ó. Moleque, com a mão só. Fala tu. Tô me zoando aí, ó. Fazendo crossfit. Tá ligado. Pera aí. Vou tentar um negócio aqui. O BR é foda, né, mano? Caralho. Fudeu. Aprendi, mano. Fudeu, irmão. Mais novo camp. Vou pegar uma arma e ficar só daqui, ó. Piu. 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 Tem que trocar, tem que trocar a lâmpada, né, mano? Agora você tá falando na minha língua, irmão. É disso que eu quero. É isso que eu quero. Easy peasy. Porra, no chão. Caraca, maluco. Pera, como é que é? Pera, 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 pera. Volta aí, irmão. Volta aí que você... Vamos lá. Tá, tem a lanterna na lateral. Beleza, foda-se. Só pega aqui. Como é que eu faço? É só puxar. Ah, tá, tem que botar o... Caraca, mano. O bagulho é bruto aqui. E aí, irmão? Ó, tem que botar mais coisa. Quer que eu bote tudo no bagulho? Porra, tá de sacanagem com a minha cara. Tá bom. Aham, aham. Ah, a munição vai embaixo, mano. Não é em cima. Acho que eu tenho que botar mais munição. Acho que é isso, né? Não caiu uma munição no chão antes? Porra, jogo. Deixa eu... Eu só vou dar um tiro, mano. Não é pra ser tão difícil. Não, as balas estão aqui, ó. O que eu tenho aqui? A bala não caiu no chão, não, mano. A bala estava ali. Será que tem bala aqui atrás? Não. Não tem. Tá, vamos lá. Levanta. Pá, 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 pá. Beleza. Aqui não tem a lanterna. Aqui tem ali na foto. Beleza, beleza. Coloca a mira. Olha lá. Mas ele não mostra como é que ele puxa a... Olha lá. Como é que ele faz pra... Engatilhar a parada. Ele não mostra. Aí, ele tá me trollando. Fazer assim, então. Sério? Eu não fiz nada. Tá bom. Tá bom. Faz sentido. Riffle. Ok, tem que montar. Caraca, tem que montar tudo, mano. Nesse jogo. Tá realista demais. Aqui. Lazerzinho. Porra, com laser é absurdo, né, irmão? Caraca, olha essa mira, irmão. Agora tem que... Puxar algum breguete. Reloading scars can be a pain in the ass. Keep the last bullet in the chamber. Great. Use the aim into those steel plates. What an accomplishment. Now show me how you handle a proper sniper rifle. Pro tip. It kicks like a mule, and the bolt is on the right side. Tá bom. Foi. Ah, muleque. Agora está falando a minha língua. Chega aqui. Calma aí. Cai não. Essa aqui eu sei. Essa aqui eu sei. Pera aí, pera aí. Pera aí. Aqui, porra. Tá de bobeira. Vamos fazer mais, filho. Agora sim, agora sim, agora sim. Granada. Meu Deus. Vamos lá. Explosive performance. Explosive performance. CQB. Eita. Eita. Pra pilotar um desses também? Eita, que agora o bagulho ficou doido, irmão. CQB. Eita, que agora o bagulho ficou doido, irmão. A gente pode, né? O que a gente vai deixar pra trás? Start CQB. Minha arma caiu. O que essa arma tem que cair, mano? É, acho que eu errei aquele ali. Pera aí. Pô, tá lá atrás pra pegar minha arma. Volto com arrependido, mano. Cadê minha arma que caiu? Aquela ali tá sem munição. Volta aqui, maudito! Pega uma automática em cada mão e atira numa boa. É, próximo eu já agarrar maneiro. Dá pra fazer de novo, será? Acho que dá. Cadê? Eu queria fazer de novo, irmão. Posso? Quer que você deixa? Pô, não dá, mano. O cara não deixa eu fazer de novo. Mas acho que eu posso voltar aqui depois. Eu perco totalmente a direção, mano. Da onde eu tô, tá ligado? Ah! E aí? O que vocês querem? Pera aí, irmão. Tô sem arma! Pera aí, irmão. Pô, se você estiver atirando, eu não tenho nem arma. Pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Vocês estão com muita pressa. Estão com o esmeralho. Eu estou com o esmeralho. 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 A mão de baixo. Pera aí, irmão. Você está... Porra. Está vendo? Está vendo? Eu falei pra você esperar, na moral. Falei para tu me esperar, só que tu quis roubar, porra, tá do meu time irmão, tu avisa né? Eu acho que acabou de ver munição hein, só acho que acabou de ver munição. Será que eu consigo? A arma não voa mano, assim, ela não vai muito longe. Bom, foi um bom treino, eu diria que eu fui um exemplar aluno. Desbloqueei uns itens aí ó. Acho que eu desbloqueei todas aquelas armas que eu testei. Tchau. 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 Tchau.